E você, o que diz do ADCC? A ADCC está chegando agora em Las Vegas, próximo mês, e a luta principal é aí entre o Gordon Ryan e o André Galvão. O que você acha da luta? Eu acho que o André Galvão tem toda a condição de ganhar do Gordon Ryan. É um cara muito mais completo, mas a gente não pode negar que o Gordon Ryan está vivendo uma fase incrível. Mas, pô, eu acredito muito no André Galvão. Minha torcida é do André Galvão. Eu acho que esse cara, pô, ele não é um exemplo de atleta pela Trash Talk, essas coisas que ele fala. Eu, pô, acho isso ridículo. A arte marcial que a gente treina não dá esse exemplo. Então, mais uma vez o dinheiro falando mais alto, né? Porque um cara que faz isso, ele acaba vendendo mais e tudo. Mas é aquilo, eu nunca na vida vou passar por cima dos meus valores, por dinheiro nenhum. Então, minha torcida é do André Galvão. Minha confiança é do André Galvão. E numa próxima luta do Felipe também com o Gordon Ryan, essa luta realmente foi muito prejudicada. O Felipe não deveria nem ter lutado, mas eu entendo também ele ter lutado, porque, pô, o mundo inteiro parou para ver, o mundo inteiro queria ver. Colou pressão da Flo Greppelin para ele lutar. Então, ansioso. É uma DCC, principalmente na minha categoria. A categoria está muito disputada. Então, estou ansioso para ver. Parece que o Gordon Ryan, pelo menos ele falou que vai lutar na categoria do Felipe também. Então, eu quero essa luta também, quero ver essa luta. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. Então, vamos botar duas derrotas nas costas desse gringo aí. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. E o Felipe está muito preparado para ganhar dele também. Obrigado.